Vídeo do Bob McFerrin mostrando que é a escala pentatônica. Que ela está gravada na nossa mente e que quando o compositor acerta isso, me ajuda aí, o que que acontece? O que que faz? Que mágica é essa? É uma escala de cinco notas que é, vamos dizer, a maneira mais simples e mais complexa, ao mesmo tempo de você juntar em poucas notas toda a música. Os chineses antigos, por exemplo, eles descobriram a pentatônica, né? Sol, lá, dó, ré, mi, mi, sol, lá, sol, lá, dó, lá, sol, mi, sol, mi, ré, mi. Ré, dó, lá, sol, lá, dó. São cinco notas. São só cinco. Os japoneses, por exemplo, fazem uma pequena alteração. Sol, lá, dó, ré, mi, mi, sol, lá, sol, mi, ré, mi, dó. São cinco também, mas com um meio tom ali que difere. Quando eu escuto já me dá uma vontade de comer sushi. Tchau, tchau. 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 Obrigado.